Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais a partir das 8 horas da noite. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa base, essa base bem bacana, uma base muito simples de fazer, uma base muito bonita. E tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vai ter o tutorial passo a passo, vai ter os moldes. Então, vamos começar o vídeo. Bom, primeiramente eu vou usar aqui um plafom de teto simples. Esse plafom, ele é bem baratinho, ele custa em torno de R$ 2,50 a R$ 3,00, numa loja elétrica. Bom, ele vem com esses dois, essas duas tampinhas, que você vai tampar aqui a abertura para os parafusos. Como nós não vamos usar os parafusos, nós vamos tampar. Vou usar aqui a tomada pronta. E nós vamos fazer uma pequena abertura aqui pra passar os fios. Então, vou usar aqui também uma micro-retífica. Então, nós vamos passar a fiação aqui nessa pequena abertura. E nós vamos conectar aqui os fios, que são o fás e o neutro. Nós vamos isolar, passando aqui a fita isolante. Se você não encontrar um plafom igual a esse, qualquer plafom de teto simples, você consegue fazer esse trabalho que eu estou realizando aqui, você vai conseguir fazer tranquilamente. Porque a estrutura de todos os plafons são a mesma coisa. Então, fiz a instalação elétrica aqui. Então, aqui eu vou usar essa... Essa chapa de PVC de 100 milímetros. Eu vou marcar aqui o... Aqui vai ser a tampa aqui do nosso plafom. Agora é só cortar. Prontinho, já cortei. Já tá pronta a tampa. Agora eu vou usar uma lixa 150 pra... Lixar aqui a tampa, justamente pra cola fixar na tampa. E também vou lixar aqui um pouco o plafom, que nós vamos pintá-lo. Vou usar uma super cola instantânea. É uma cola pra artesanato. Ela custa em torno de seis a sete reais. E ela você encontra em lojas de artesanato. Então, a tampa já está pronta. Agora nós vamos fazer um pequeno suporte pra nós fixarmos a luminária. Então, um pequeno suportezinho de um centímetro, que nós vamos cortar. Então, vou marcar aqui um centímetro. Eu vou usar aqui um soprador térmico pra aquecer. Então, agora você coloca um cano dentro do outro e nós vamos fazer o suporte. Então, prontinho. Já encaixei um cano dentro do outro. Agora é só tirar e nós vamos cortar essa parte aqui de um centímetro que nós marcamos. Então, prontinho. O nosso suporte está pronto. Agora é só lixar, tirar as rebarbas. Então, está prontinho. Bom, agora nós vamos colar o nosso pequeno suporte aqui no plafond. É só passar a cola. Centraliza. E é só colar. Então, está prontinho aqui o nosso plafond. Agora nós vamos fazer o pezinho. O pezinho que vai dar o charme para a luminária, para a nossa base. Então, pra isso eu vou usar aqui o molde. Se você quiser este molde, ele está no meu blog. É só você ir lá e salvar. Vou usar aqui um thinner para passar o molde aqui para a chapa de PVC. E lembrando que esse processo aqui, a impressão do desenho deve ser a impressão a laser. Outro tipo de impressão não dá certo esse sistema. Então, você passa aqui o diluente de tintas e o desenho vai passar para a chapa de PVC tranquilamente. Então, prontinho. Agora é só começar os cortes. Então, aqui já cortei. Então, está pronto aqui os pezinhos. Agora, eu vou fazer a marcação no meio aqui, que nós vamos encaixar. Então, nós vamos fazer um pequeno corte embaixo e o outro em cima. Então, é um corte na parte de baixo e um corte na parte de cima. Então, está prontinho os cortes. Agora, é só encaixar. Nós vamos passar aqui a cola. No encaixe aqui dos pezinhos. Prontinho. Prontinho. Agora, é só deixar secar. Agora, voltamos com o nosso plafond e nós vamos colar esse pezinho nele. Então, a gente passa a cola bem no... Bem no topo aqui do nosso pezinho. Agora, é só centralizar e colar. Então, está prontinho a nossa base bem bacana, que é uma base bem simples de fazer. Agora, eu vou isolar aqui onde nós vamos colocar o bocal. Que nós vamos pintar essa base. Vou isolar aqui a fiação. Então, perfeito. Agora, nós vamos pintar a nossa base. E pra isso, eu vou usar um spray na cor bege. O spray é multiuso, na cor bege. Então, prontinho. Agora, é só pintar que vai ficar numa cor, praticamente na cor do cano. Como os canos da Amanco são beiges, são um tom marfim, a base vai ficar quase no tom do cano Amanco. Então, está prontinho. Então, está prontinha a nossa base. Observe que ela ficou bacana, ficou muito bonita essa cor. Vou usar aqui uma lâmpada de 4 watts de LED amarela. E aqui, vou usar uma luminária. E está prontinha aqui a nossa base. Então, ficou uma base muito bacana, bem estilosa. A cor ficou muito bonita. Muito fácil de fazer essa base. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.